Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas empresários e futuros empreendedores. Eu sou o Giovandro Barros, muito obrigado por você acompanhar mais um videocast aqui. Esse é o nosso videocast de número 150 e hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante que envolve sociedade, né? Fazer sociedade com outra pessoa é algo que para muitas pessoas pode ser um tabu, pode ser uma dificuldade, pode ser um problema, enfim, tem diversos tipos de sociedades sociedades que dão certo, sociedades que dão muito errado. Eu já tive alguns sócios no meu passado, gostaria de trazer para vocês algumas das minhas experiências e falar também quais são os três principais motivos. Existem outros, obviamente, mas quais são esses três que eu acredito que sejam os principais que os sócios fracassam. Então, vamos lá, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí. Tchau! 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 Então, vamos lá, pessoal. vamos falar sobre esse importante assunto, mas antes de começar, eu gostaria de te lembrar, o vídeo eu deixo no YouTube, o áudio eu transformo sempre aí num podcast para você ouvir, principalmente no Spotify, quantas vezes você quiser, de onde você quiser, quando você quiser, tá ok? Então, não deixe essa possibilidade de lado. Se você não quiser assistir ao vídeo no YouTube, você tem aí a possibilidade de ouvir esse videocast em formato de podcast, em formato de áudio, principalmente no Spotify. Quando a gente fala em sociedade, pessoal, para muitas pessoas é algo até meio que bicho de sete cabeças, vamos dizer assim, né? Formar uma sociedade, como a minha esposa diz, minha esposa já foi a minha sócia há um tempo atrás, é um casamento sem amor. Você conhece uma pessoa que muitas vezes você acredita nela, acredita naquilo que ela também acredita, você junta ali interesses, junta dinheiro, junta uma série de coisas e coloca num projeto chamado empresa e faz com que aquilo possa gerar frutos, acredita que aquilo vai crescer e gerar frutos para ambas as partes. Tem gente que tem mais de um sócio, três, quatro, cinco, seis, N sócios. Enfim, a sociedade é sempre algo bastante complicado e a gente tem que pensar a sociedade por um aspecto um pouquinho mais amplo, até porque a gente tem diferentes tipos de sociedade. O primeiro tipo de sociedade é a sociedade familiar, quando o pai já tem uma empresa ou quando o filho abre uma empresa e traz o pai ou alguém da família para fazer parte dessa sociedade, ou quando duas pessoas que não são da mesma família, por alguma coincidência ou congruência de projetos e de ideias, querem montar essa sociedade. No caso da família, a gente tem algumas complexidades para se olhar. Se a empresa é do pai e vai passar para o filho, se os filhos vão participar da empresa do pai, tem uma certa complexidade pelo fato de o pai já ter aquele domínio, ele ter sido o fundador e uma empresa familiar que tem o pai puxando ali as atividades. Sempre vai ter um direcionamento dele e aí com o tempo um ou outro filho acaba assumindo uma maior responsabilidade por aptidão, por conhecimento, porque estudou algo. e aí sempre causa um certo, vamos dizer, problema, pode envolver inveja, uma série de coisas ali, porque um acaba se destacando um pouco mais se algumas dessas três coisas que eu vou falar daqui a pouquinho não estiver muito bem definida, e aí isso pode causar um problema. E a mesma coisa no outro lado. Quando a gente tem uma sociedade que é feita por pessoas que não são da mesma família, estudantes, pessoas que se encontraram por alguma afinidade profissional, dois dentistas, três médicos, dois advogados e assim por diante, e formam essa sociedade, esse tipo de sociedade entre amigos, entre conhecidos aí, precisa também pensar nessas três coisas que eu vou falar, porque caso uma sociedade, a sociedade familiar ou a sociedade entre outras pessoas que não são da família tenham esses três problemas, não tenham definido algumas dessas coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, a probabilidade de causar problemas e dessa sociedade não ter sucesso é muito grande. É lógico que quando a gente analisa uma sociedade familiar, a gente está levando em conta outros aspectos. O elo familiar é muito mais forte do que o elo de dois conhecidos que, porventura, se encontraram ao longo da vida. É entre pai e filho, tia e tia, avô e neto, primo e assim por diante. Então, são elos bem mais próximos, bem mais fortes, ao contrário de uma sociedade onde você tem ali um conhecido, um profissional, que você, por afinidade profissional ou por complemento de conhecimento, se junta para fazer um projeto chamado empresa. Então, pensando nessas duas possibilidades aí, a gente precisa analisar, desde o início da sociedade, algumas coisas para que ela já nasça certo. Então, a primeira coisa, ou o primeiro problema aí que pode acontecer, que você deve pensar, caso você queira fazer uma sociedade com alguém, e eu já passei por isso algumas vezes, eu comecei o Iopec sozinho, depois tive mais um sócio, depois tive mais dois sócios, e cheguei no final de 2016, 2015 para 2016, a gente tinha ali, éramos em três sócios, e daqui a pouco eu vou até falar quais são os melhores números por questão de experiência. Não tem nenhum livro, nenhum estudo que eu tenha lido sobre isso, mas existem aí teorias, e eu já passei por isso, já ouvi isso também de outras pessoas, que falam que se você tiver um número de sócios, sempre o número ímpar é mais recomendado. Se você tiver quatro sócios, por exemplo, ou dois sócios, sempre vai ficar um impasse. Um vai querer puxar para a direita e o outro para a esquerda em algum momento, e vai ficar aquela indecisão. Se você tem três, cinco, sete e assim por diante, é muito mais fácil você ter um elemento neutro, e aí dentro dessa sociedade esse elemento neutro pesar para um lado ou para o outro, e aí a maioria daqueles votos, daquelas vontades que estão sendo feitas, fica mais fácil de se discutir, de se chegar numa direção. O primeiro ponto aqui que eu queria tentar para vocês, que é um dos porquês que a sociedade, os sócios fracassam, é o problema do propósito, o porquê cada um está naquela sociedade. Se isso não estiver muito bem definido na cabeça de cada um, em algum momento da jornada dessa empresa, as pessoas vão buscar coisas diferentes, e isso é normal, às vezes a gente tem diferença de idade, diferença de cultura, diferença de faixa financeira, e aí um já está mais acostumado com uma coisa, o outro está mais acostumado com outra. Então, se vocês não alinharem, se a gente não alinha todos os propósitos dessa sociedade, por que a gente está ali fazendo a coisa acontecer, e a gente tem que pensar primeiro o porquê, para depois pensar onde, como e essas outras coisas, mas o porquê tem que estar muito claro para todo mundo, porque se existe qualquer conflito inicial, ou qualquer diferença entre esses alinhamentos dos porquês, muito provavelmente a sociedade já vai nascer com alguma coisa, ou faltando, ou já com algum problema na sua semente, e esse problema pode vir a nascer e crescer e dar frutos no final. E aí ninguém quer ter problemas maiores em algum momento da jornada da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com o seu sócio e alinhar o porquê que ele está ali. Qual é o propósito dele, pessoal? Não é nem a questão da empresa em si. A gente tem que pensar na empresa, o resultado da empresa, ok, mas em primeiro lugar, já que tem-se ali uma sociedade, uma junção de pessoas, duas, três, quatro, quantas forem no seu caso aí, quais são os porquês? Por que eu estou ali? Faz sentido eu estar ali com aquela outra pessoa que tem um outro porquê? E se eu estou ali para, sei lá, ganhar dinheiro e o outro está ali para ajudar pessoas, tem uma congruência? Até tem, mas são porquês completamente diferentes. Um vai pensar o tempo inteiro no dinheiro e o outro vai pensar o tempo inteiro nas pessoas. Até porque somos pessoas com perfis diferentes. E alinhar os perfis para que eles se complementem, para que esses perfis comportamentais, principalmente, não causem conflito entre si, é a principal coisa no início. Porque, se não, a falta dos porquês ou a indefinição desses porquês pode causar algum problema para você e para os seus sócios, tá ok? A segunda coisa que eu falaria aqui, que até no nascimento da sociedade é muito importante, é a divisão das responsabilidades e atividades. Se essa divisão for mal feita ou até mesmo não existir, e muitas sociedades começam sem isso, sem definir quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, porque responsabilidade é diferente de atividade. Eu sou responsável por A, B e C e tenho certas atividades que estão ali embaixo que eu tenho que fazer. Você é responsável por D, E, F, tem certas atividades que você tem que fazer, certas obrigações que estão ligadas ali naquela atividade. Se uma sociedade já nasce sem isso, é muito provável da coisa patinar e você ter algum problema em algum momento. Então, tome muito cuidado, defina desde o primeiro momento quais são as responsabilidades, quais são as atividades ou as atribuições de cada um para que não fique perdido, para que tudo aquilo que vocês dividirem entre vocês, alguém, se forem, por exemplo, dois sócios, alguém seja responsável e tenha atividades ali ligadas àquela responsabilidade. Para que não falte nada, para que não fique uma responsabilidade faltando, ou para que um não fique falando para o outro, ah, mas aquilo, então isso a gente não definiu, então isso aqui é seu, aquilo está ligado a você. Não pode ter, numa sociedade, uma indefinição tão grande de responsabilidades e de atividades que fiquem faltando essas responsabilidades para algum que tome alguma decisão, possa ir naquela direção e tomar a decisão que melhor for. E aí as coisas acabam ficando muito complicadas, porque na hora da conversa, eu até poderia colocar o diálogo como o quarto tema e uma série de outras coisas, mas o diálogo só vai vir quando as responsabilidades estiverem definidas. Você pode sentar para fazer uma reunião, você pode fazer os seus fechamentos semanais e mensais, eu poderia colocar aqui uma série de outros temas complementares a esses. Mas se você não é responsável por algo, e se você não tem algumas atividades ligadas àquelas responsabilidades, se você já não conversar, se você tiver problema e tudo isso não estiver definido, muito provavelmente vai ficar uma peteca sendo jogada para o lado do outro, e aí as brigas acontecem, as faltas de entendimento vão acontecer, e uma série de coisas vão vir por conta dessa indefinição. Esse é o segundo ponto, responsabilidades e atividades. E o terceiro ponto, que de certa forma está ligado ao segundo, é a falta de estrutura empresarial. E eu vou subdividir esse terceiro ponto em alguns elementos, que são os elementos que eu trabalho no ciclo da excelência, que são planejamento estratégico, processos a partir de pessoas e principalmente recursos. E aí recursos dos mais diversos, recursos financeiros, recursos físicos, pessoas para mim não são recursos, recursos de qualquer outra forma. Então se você não tem um planejamento estratégico, onde você já dividiu essas responsabilidades, já sabe para onde vai, já alinhou o primeiro ponto que eu falei que é o porquê, já definiu sua missão, visão da empresa e tal, juntou esses porquês em algo estruturado, que vai dar direção para a empresa, definindo aí o que eu chamo de planejamento estratégico, a jornada do cliente, a sua esteira de produtos, você não acordou tudo isso, muito provavelmente vão ficar em definições ao longo do caminho, e vocês não vão orientar a empresa na mesma direção. Talvez na sua cabeça você esteja puxando a empresa para lá, porque as suas responsabilidades são A, e talvez o outro esteja puxando a empresa para cá, porque as outras responsabilidades desse outro sócio, ou dos outros sócios, são B e C. Então, a primeira coisa é alinhar um planejamento estratégico, desenvolver esse planejamento estratégico para que ele seja a estrela norte, a ferramenta, vamos dizer assim, que vai te dar essa direção mais exata de onde vocês vão ir e aí desdobrar tudo aquilo por processo, que é a segunda coisa. Quando eu tenho um bom planejamento estratégico, eu divido isso para cada processo, e aí eu tenho exatamente qual processo quem vai cuidar, porque os sócios na pirâmide, eles são, estão no mais alto, que eu chamo de nível 1 da pirâmide, os gestores estão no nível 2, e os colaboradores estão no nível 3. Qualquer pequena, média empresa vai ter esses três estágios da pirâmide empresarial. E aí os sócios, muitas vezes a gente faz atividades e é responsável por coisa nos três níveis, mas eu tenho que saber o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, quais são as minhas responsabilidades enquanto dono, sócio, gestor e colaborador. Eu posso até fazer os três, porque a empresa ainda é pequena, mas eu tenho que saber o que eu faço e como eu faço, para que a coisa, na hora que eu estiver sendo sócio, eu saiba ser sócio. Na hora que eu estiver sendo um gestor de um processo, eu saiba ser gestor. E na hora que eu estiver sendo colaborador de um processo, de uma atividade, ou mais de uma atividade ligada a um processo, eu também saiba fazer da forma mais adequada. E aí, quando a empresa crescer, essas atividades que são geridas, que estão alinhadas com a parte do planejamento estratégico, vão estar muito mais bem distribuídas e desdobradas para que a coisa funcione. Então, planejamento estratégico é uma coisa muito importante, porque ele já vai alinhar essa visão, esse propósito dos sócios numa mesma direção. E aí, em segundo, processos. Quais são os processos da empresa, o que a empresa precisa ter para fazer aquele planejamento estratégico funcionar na prática? Ah, eu preciso de marketing. Quem vai ser o responsável? O que vai ter que ser feito? Quando vai ter que ser feito? E assim por diante. Vendas, pós-vendas, o operacional e assim por diante. Você tem, no nível 2, os processos que estão ligados ao seu planejamento estratégico. E número 3, quem é que vai ter que fazer e qual é a rotina dessas pessoas para fazer com produtividade, com eficiência, com eficácia, as atividades que estão ligadas à gestão, que estão ligadas ao planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico, processos, está ligado ao tema 3 que eu falei. Outro tema, sub-tema que está ligado ao tema 3 é recursos. Quando um sócio coloca mais recursos do que o outro, sempre fica uma falta de envolvimento ali, seja ele financeiro, seja ele um recurso físico, seja ele qualquer tipo de recurso. Divida muito bem os recursos para fazer com que essa estrutura empresarial esteja muito bem calçada e que ambos tenham correspondido da forma certa. E, por último, pessoas. Eu só vou ter processos funcionando muito bem se eu tiver pessoas suficientes e treinadas para fazer aquilo que os processos precisam. Então, o meu nível 3 da organização, que é o nível dos colaboradores, só vai funcionar muito bem se eu tive um planejamento estratégico que desdobrou em processos e que virou atividades de rotina e não rotina que eu tenho que gerir para que a coisa funcione diária e semanalmente para que no final do mês faça-se o fechamento e a coisa feche com o resultado que eu bolei lá na minha estratégia. Está ok? Então, essa falta de estrutura empresarial, como terceiro elemento que eu falei, caso ela não exista, ou caso você tenha mal feito ali, porque tem muita gente que não tem processo na empresa, não define processo, não padroniza, não faz uma série de coisas, não tem as pessoas suficientes e aí tem que fazer a coisa. É no dia a dia que a coisa embola. É no dia a dia que eu fico pensando, nossa, mas eu talvez estou fazendo mais que o outro. Ah, mas eu estou fazendo não sei o quê e ele não está. Ah, eu estou contribuindo, né? Isso eu não estou nem falando aqui, pessoal. Lá do início, anterior ao acordo da sociedade, tá? Porque o acordo da sociedade e um formato de sociedade pode ser, não é o foco desse nosso videocast de hoje. Você pode fazer uma sociedade com um investidor que vai comprar X% e aí ele só vai colocar o dinheiro. Você pode fazer uma sociedade de vários formatos. Independente do formato, esse videocast aqui não abrange esse tema, mas independente do formato da sociedade que você está ali desenvolvendo ou optou em ter na sua empresa, meio a meio, 70, 30, 60, 20, não quer dizer que, pelo menos na minha visão, se eu tenho 70% da empresa, que é uma das coisas que é mais difícil de se entender numa sociedade, se eu tenho 70% da empresa em termos financeiros, eu tenho 70% do resultado. Não quer dizer que eu tenho que fazer 70% mais. Em formato de atividade, as duas ou três ou quatro ou cinco partes que são a sociedade, tem que fazer a mesma coisa de acordo com a sua responsabilidade. Lá no final do mês ou do semestre ou do ano, quando forem se dividir os lucros da empresa, aí é que vai se dividir o lucro de acordo com o contrato social. Tem muita gente que confunde a divisão do percentual da sociedade no contrato social com a divisão das atividades. A divisão das atividades, todo mundo tem que dar 100%. Não existe eu dou 70% e você dá 30%. Só porque eu tenho 70% da empresa, você tem 30%. Isso não existe. Se você já pensar assim, você já vai pensar de forma errada. Todo mundo tem que dar 100% daquele percentual que você entrou. Agora, quando for dividir o lucro, o lucro tem que ser de acordo com aquilo que foi entrado na empresa. Se eu entrei com 70% dos recursos, eu tenho direito a 70% do resultado. Se você entrou com 30%, muitas vezes é dinheiro, estrutura, alguma coisa assim, lá na frente você tem 30% dos resultados. Então não confunda isso, porque tem muita gente que acaba criando esse mindset que, na minha opinião, não é o correto. Ah, então eu só vou fazer 30% daquilo que eu tenho que fazer, porque o outro tem 70%, então eu tenho que contribuir com 30%. Se esse mindset for criado entre vocês desde o início, a coisa vai começar errada desde o início. Todo mundo tem que dar 100% daquilo que propôs a ser feito. Trabalhar o mesmo horário, fazer da mesma forma, estar envolvido do mesmo jeito, agora os resultados, aquilo que sobrou de lucro da empresa é que vai ser dividido conforme aquilo que está lá no contrato social ou que ficou acordado entre as partes. Ah, eu tenho 70%, você tem 30%, eu levo 70% do que sobrou e você 30% do que sobrou. Caso você não consiga entender isso e lidar com isso de uma certa forma, muito provavelmente, até na minha opinião, talvez você não esteja preparado para ter uma sociedade, porque você vai ficar pensando ah, eu só vou fazer 30% porque ele tem 70%, então eu posso fazer menos. E aí o resultado, um vai estar sempre esperando do outro. Ele vai fazer sempre menos do que eu porque ele tem menos cota do que eu da empresa, eu tenho sempre que fazer mais do que ele porque eu tenho mais cotas da empresa. Não, inclusive as responsabilidades da empresa em termos de processo, de qualquer coisa, não tem nada a ver com a divisão da sociedade em percentual. vocês podem dividir, por exemplo, em três partes, em quatro partes dos processos da empresa, cada um ser responsável por uma parte, igual, e lá no resultado, as coisas serem divididas. Isso faz com que as pessoas que tenham menos cota, queiram comprar um pouco das cotas do que tem mais, para poder, numa certa hora, equalizar isso. Porque numa sociedade, desde o início, sempre vai ter alguém que vai ter mais dinheiro que o outro. salvo aqueles casos onde a sociedade já começou 50-50, 50% para cada lado. Que é, muitas vezes acontece, mas muitas vezes também não acontece. Quando eu tenho três, três partes, um pode entrar com 70, o outro com X, o outro com Y, enfim, essa divisão, ela nunca precisa ser com o mesmo número para cada um. E não tendo, o que tem que estar dentro do seu mindset é que eu tenho que dar o meu 100% daquilo que eu tenho como responsabilidade. Para que lá no fim, se todo mundo fizer da mesma forma e não pensar o contrário, a coisa vai funcionar e aí, em função do lucro, é que a empresa vai crescer. Se você tiver esse mindset, muito provavelmente esses três pontos que eu falei, propósitos diferentes, divisão de responsabilidades e atividades e a falta de estrutura entre planejamento estratégico, processos, recursos e pessoas vão se tornar talvez até irrelevantes para você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse videocast de hoje. tomem muito cuidado em se formar uma sociedade para que ela já comece certo, para que ela se desenvolva ao longo do tempo trazendo frutos para ambas as partes, sejam vocês dois, três, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, quantas forem. Porque é muito importante para uma sociedade um bom relacionamento com transparência, com flexibilidade, entendendo o lado do outro, cobrindo o lado do outro quando necessário, sendo apoio, carregar literalmente o piano em conjunto e apoiar o outro naquilo que for necessário, senão as coisas não vão funcionar da forma mais adequada. Tá ok, pessoal? Se você tiver, inclusive, dificuldade em formar a sua sociedade, de cumprir esses três aspectos que eu falei aqui, se você não tiver sabendo definir o seu propósito, se você não tiver sabendo definir as responsabilidades e as atividades e principalmente se você não conseguir estruturar a sua empresa da forma correta desde o início ou quiser apoio para isso, pode entrar em contato comigo que através do meu processo de mentoria consultiva acredito que eu possa te ajudar. Os contatos estão aí no vídeo, estão também, você pode entrar no site, tem lá o meu endereço, você pode entrar em contato via e-mail, via WhatsApp, da forma como você quiser, estou aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, espero que esse videocast esteja servindo para você levar cada vez mais conteúdo, tanto para se formar como um melhor empresário, mas também para os seus colaboradores. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, se você ainda não compartilhou esses vídeos com amigos empresários, compartilhe esse vídeo e se você prefere ouvir, compartilhe também a possibilidade de mostrar esse podcast que está principalmente no Spotify para outros empresários ou futuros empreendedores, acredito que esse conteúdo possa ajudá-los. Fico por aqui, gratidão a todo mundo, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho